É impossível não estar pensando na temporada 2023 do Atlético, né? Até levando em consideração tudo o que foi 2022. Foi uma temporada de grandes resultados. Eu acho que a gente precisa valorizar tudo o que esse elenco conseguiu fazer em 2022. Final de Libertadores, mais de 30 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas existem alguns pontos que a gente entende que esse time não conseguiu entregar. Principalmente quando a gente fala em desempenho. Era um Atlético que até conquistava os resultados, conquistava os objetivos. E essa comissão técnica bateu muito nessa tecla de objetivos alcançados. Mas se a gente for levar em consideração o desempenho. Foi um desempenho muito aquém em vários pontos da temporada. Em vários momentos da temporada. Então a gente entende que o Filipão pegou o time na temporada passada. Em condições longe de serem as condições ideais. Sem uma pré-temporada e tudo mais. Mas agora com uma pré-temporada na mão do Paulo Turra. Que já era o profissional que dava os treinos do Atlético. A gente imagina que o time possa continuar entregando os objetivos em relação aos resultados. Então significa continuar evoluindo nas competições. Quem sabe 2023 não volta a ser uma temporada de título para o Atlético. O que não aconteceu em 2022. Mas também tem a ver com o desempenho. E se você parar para pensar quem é essa peça central. Nesse mecanismo geral. Essa peça é o Paulo Turra. E o Paulo Turra é um profissional que mesmo com o aval do Filipão. Mesmo com toda a confiança do Filipão. E o Filipão ele é um cara que ele conseguiu muita credibilidade na temporada do Atlético. A gente não consegue botar a mão no fogo pelo Paulo Turra. Como o Atlético vai jogar eu ainda não sei. Apesar de pequenas demonstrações ao longo da temporada 2022 do Paulo Turra comandando o Atlético. Então assim. Talvez uma das peças centrais seja uma das grandes incógnitas. Porque o Atlético ele seguiu o seu perfil mercadológico. De não fazer grandes investimentos em treinador. Seguiu o perfil. E assim. Olhando o mercado brasileiro. Eu também não vejo que nomes poderiam ser contratados. Óbvio. Se o Atlético tivesse a possibilidade de trazer. Que nem o Atlético Mineiro trouxe o Tchati Kudê. Eu acho que seria um cara que encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do Atlético. A gente traz quase que um Kudê da Chopin. Mais ou menos isso que eu estou imaginando. O time organizado. O time que vai ser muito físico. Vai ser muito intenso. Agora é a gente entender quais são os verdadeiros desafios do Paulo Turra. O Paulo Turra quando a gente fala. Ah tem que melhorar o desempenho. Mas assim. Como o Paulo Turra chega nessa apresentação dia 15 de dezembro. Então vou pedir o seu like. Que você se inscreva no canal. Vou pedir para você comentar aqui embaixo. O que você está esperando do Paulo Turra. Mandar um abraço para Evolução Piso. E o United Gym. E KTO. Marcas amigas. Marcas patrocinadores. E também vou divulgar para vocês um curso. Que cara. Eu acho que vale muito a pena. Na minha área do jornalismo. É fundamental você ter um bom network. Então se você aí na sua área. Está buscando um network eficiente. Para estar sempre em contato com os melhores profissionais. E os profissionais certos. O Arnubach está para te ensinar. O link está aqui embaixo. E tenho certeza que você vai gostar. E muito do curso. Beleza? Então assim. Para falar dessa grande incógnita. Que é o Paulo Turra. Eu convido vocês a fazer uma breve lembrança aqui. Dos últimos técnicos do Atlético. Antes do Paulo Turra. Luiz Felipe Escolari. Antes do Luiz Felipe Escolari. Fábio Carilli. Antes do Fábio Carilli. Alberto Valentim. Antes do Alberto Valentim. Uma breve passagem de Paulo Autori. Antes do Paulo Autori. Antônio Oliveira. Antes do Antônio Oliveira. Paulo Autori novamente. Eduardo Barros. Dorival Júnior. Eduardo Barros. Thiago Nunes. Então assim. Fernando Diniz. Desde o Diniz. A gente tem na minha visão. Um técnico que não seja uma incógnita. Que é o Paulo Autori. Paulo Autori já era um cara que conhecia a casa. Já tinha confiança ali do Petralha. Tirando ele. Todos foram incógnitas. Incógnitas que deram respostas muito positivas. Como é o caso do próprio Thiago Nunes. Como foi o caso do Antônio Oliveira. Durante o tempo. E até mesmo do próprio Felipão. A gente não pode ignorar que o Felipão. Ele teve aproveitamento de 70% ou 80%. Durante boa parte da passagem dele pelo Atlético. Mas também tiveram decepções. Como foi o caso do próprio Dorival. Que fez um trabalho pregente no Flamengo. Que teve algumas dificuldades de relacionamento no Atlético. O próprio Eduardo Barros. Que se esperava muito do Eduardo. Que ele fosse o substituto ali do Thiago Nunes. Até pelo que ele demonstrou em 2019. O fato de ser uma incógnita. E eu entendo que tudo no futebol é uma aposta. Quando a gente fala de apostas. A gente está incluindo. Por exemplo. O Adel Ferreira querendo ou não era uma aposta. Mas existem apostas com mais chance de dar certo. E eu acho que é nesse ponto. Que de alguma forma. O Atlético deveria olhar para o mercado de treinadores. Mas como não olhou. O Paulo Turra. Ele tem alguns pontos ao seu favor. O primeiro deles é o respaldo que ele tem de Luiz Felipe Escolar. O homem forte do futebol do Atlético. Confia nele. Só que não serve só para o Paulo Turra. O homem forte do futebol confiar nele. Ele precisa ter principalmente a confiança do grupo. O grupo de jogadores. Precisa olhar para o Paulo Turra e falar. Beleza. É esse cara que eu quero que comande os treinos. É esse cara que eu quero que esteja junto comigo. Porque quando você fala da chegada de um treinador. Você está falando de uma parceria. Você está falando de uma parceria que envolve comissão técnica. Que envolve esse treinador. Que envolve um grupo de 20, 25 jogadores. E o Paulo Turra vai precisar ter esse grupo na mão. E talvez essa seja a grande dúvida. Que um jovem profissional consiga ter. Para que as coisas dêem certo em 2023. Porque teoria tática. Eu acho que tanto mais experiente quanto mais jovem podem ter. Talvez pelo processo de formação muito mais especializado atualmente. Eu acredito que até os treinadores mais jovens. Mais jovens tenham capacidade de ter um repertório tático maior. Mas o que mais me preocupa é a gestão de grupo. Porque o próprio Filipão em alguns momentos. Ele admitiu que ele percou na gestão de grupo. Que ele não estava conseguindo trazer o grupo de volta. Para competir no campeonato brasileiro. Que ele estava tendo dificuldade para lidar com esse grupo. Então assim. Se o Filipão que é o Filipão. O maior técnico brasileiro de todos os tempos. Vinha tendo tamanha dificuldade. Vocês imaginam um novato como o Paulo Turra. O elenco do Atlético não é fácil. É um elenco que tem jogadores pesados. Mas é um elenco que está muito tempo junto. É um elenco que assim. Principalmente no momento de cobrança. As coisas precisam ser muito bem feitas. Sabe? Porque ano passado. Essa temporada na real. Temporada passada. Quando o time começou a ter uma queda de desempenho. Muitos se perguntaram. Pô. Será que esse elenco não está sendo cobrado? E tal. Cara. Era o momento que o elenco estava sendo cobrado. Mas o elenco era tão unido. Que eles meio que contavam que as coisas voltariam a acontecer de qualquer maneira. Então assim. Acho que esse é um ponto muito importante. Para se esperar da incógnita. Para se esperar da Paulo Turra. Em relação ao time. Cara. Vai me surpreender muito. Se o Paulo Turra. Ele mudar uma rota. Do que vinha sendo feito com o Filipão. Eu acho que ele pode aprimorar. E aí sim. Seria muito legal ver. O jogo que o Filipão. Começou. Sendo aprimorado pelo Paulo Turra. Porque. Até o jogo contra o Botafogo. Que eu acho que é a última lembrança que a gente tem. É uma lembrança positiva. A gente tem na cabeça uma atuação muito boa. A gente tem na cabeça uma atuação muito legal. E deixa claro. Que o modelo de jogo do Filipão. Não é o problema. Mas a execução do modelo. Que talvez seja esse ponto de reflexão. Será que a gente estava executando bem. O que vinha sendo pedido pela comissão técnica. E o Paulo Turra. Que já vinha administrando os treinos. Eu acho que ele tem que pensar muito nisso. O que eu posso fazer. Para desenvolver o jogo que já foi iniciado. Porque a contratação do Paulo Turra. Ou a efetivação do Paulo Turra. Ela não é para mudar uma rota. Quando você sai por exemplo do Vitor Pereira. E vai para o Fernando Lázaro. Ou quando você sai do Dorival. E vai para o Vitor Pereira. Você busca uma mudança de rota. Mas quando você sai do Filipão. E vai para o Paulo Turra. Que é quase um fiel ali do Filipão. A tendência é você seguir um caminho muito parecido. Então assim. Acho que são esses os grandes desafios do Turra. E são essas as grandes dúvidas. Que são geradas pelo Turra. Será que o Turra. Vai conseguir ser esse gestor de grupo. Será que tudo que esteve ao lado. Do Filipão. Do Pracidele. Que vão estar ali do lado dele também. Mas agora a responsabilidade vai estar na mão do Turra. Será que ele vai conseguir. Botar em prática tudo o que foi aprendido. Será que ele vai conseguir botar em prática. Tudo o que foi. Observado por ele. Nesses anos de China. De Palmeiras. De Grego. De Cruzeiro. De Atlético. Então assim. Essa é a minha grande questão com o Paulo Turra. Porque o Paulo Turra. Ele influencia o projeto como um todo. Não tem peça. Que influencie mais. O todo como treinador. Então assim. Se você tem um treinador bem. Se você tem um treinador. Num momento positivo. Muito provavelmente. O seu ano vai ser positivo. Então. Do. Do Mikael. Que é o goleiro mais jovem. Eu fiz o indico. O jogador mais experiente. Eu acho que o Turra. Influencia ele. Eles tudo. Por isso a preocupação. Será que o Turra. Vai conseguir dar uma resposta positiva. Eu do fundo do coração. Espero que sim. Sabe. Mas. A gente precisa deixar claro. Ainda é uma incócrata. Se você tem um treinador. A gente precisa deixar claro. A gente precisa deixar claro.